Olá, meu nome é Luis Felipe Galizia, sou doutorando em Ciências Ambientais do INRAE, em Ex-en-Provence, no sul da França. Eu desde pequeno sempre me interessei muito pela natureza. Isso me levou a fazer o curso de Engenharia Florestal, o qual eu concluí na Exalc USP em Piracicaba. Após a graduação, eu tive uma experiência profissional, trabalhei em torno de sete anos numa empresa florestal, com pesquisa aplicada e manejo florestal. O que me trouxe para a Europa foi uma oportunidade de mestrado na University of Eastern Finland, na Finlândia, e Universidade Leida, na Espanha. O mestrado foi com modelagem ecológica, e foi uma experiência muito boa, além de todo o conhecimento técnico, uma visão diferente sobre florestas que eu tive aqui. Foi uma experiência de poder vivenciar os extremos da Europa. Então, a Finlândia, o extremo norte, frio, com uma vegetação completamente diferente, e uma cultura diferente, e a Espanha com o oposto. Além dessa experiência, ao longo do mestrado, desenvolvemos um projeto no Brasil. Então, trabalhamos com modelagem de risco de incêndios florestais, numa área do cerrado brasileiro. Esse projeto foi muito interessante. Trabalhamos em conjunto pesquisadores da Finlândia, da Espanha e do Brasil, e muito produtivo. Publicamos dois artigos, fomos premiados num congresso internacional aí no Brasil. Isso me motivou muito a continuar estudando esse tópico, os centros florestais, que é tão importante no contexto global. Apesar de eu ter começado no Brasil, a metodologia que a gente aplicou foi algo desenvolvido na Espanha, que é um país que o incêndio é um fator de risco há muito tempo. A França também, onde eu estou, ela também. Então, essa região aqui do sul da Europa, ela vive os problemas de incêndio recorrentemente há muito tempo. Então, é uma questão já histórica, teve grandes incêndios aqui todos os anos no verão. Hoje eu sou doutorando no INRAE, que é o Instituto de Pesquisas Público Francês, o meu projeto é com modelagem de risco dos incêndios florestais na Europa. Então, a gente trabalha numa escala continental. Os incêndios florestais são fenômenos complexos, pois envolvem fatores físicos de clima, vegetação e fatores humanos. Então, o clima e a vegetação são grandes responsáveis pela propagação desse incêndio. o clima é responsável, por exemplo, o vento, a temperatura, a umidade, e a vegetação, o combustível, para o fogo. E os humanos são os grandes responsáveis pelas ignições. Então, o objetivo do meu projeto é tentar entender como esses fatores interagem entre eles e estão relacionados à probabilidade de incêndios florestais na Europa. Um dos meus objetivos é aplicar o conhecimento que a gente está, a própria metodologia que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Por quê? Primeiramente, o projeto que a gente está desenvolvendo aqui, ele é um dos primeiros que está sendo realizado na escala de continentes, porque o objetivo dele é basear políticas públicas. Então, existem muitos estudos locais em relação a incêndios florestais no mundo todo, e aqui na Europa também, em visões específicas. Mas poucos, ou nenhum ainda, na verdade, em escala da União Europeia. A gente utiliza a modelagem matemática, então modelos de espaço temporais, que possibilitam a gente a entender esses fenômenos nessas duas escalas, espaço e tempo. Considerando a escala temporal, é possível projetar futuros cenários. Então, um dos objetivos do nosso projeto, além de entender como esses fatores influenciam os incêndios, é entender também quais serão os futuros cenários de risco de incêndio na Europa. Tudo isso para auxiliar a tomada de decisão, e auxiliar políticas públicas para mitigar esse risco de incêndio em uma escala da União Europeia. Vivendo, tendo experiências profissionais e pessoais em diferentes culturas, trabalhando com pessoas diferentes, com ideias diferentes, é desafiador, no sentido de ser difícil mesmo no começo, porque de compreender realmente qual o objetivo, o ponto de cada um, mas eu acho que saber ouvir é um ponto importante para essa etapa, ter paciência e saber ouvir. Então, a gente usa basicamente dados, censuramento remoto, imagem de satélite, dados, modelos climáticos, que auxiliam a nossa modelagem. Esse projeto está no segundo ano e tem encaminhado muito bem. A metodologia que a gente está desenvolvendo aqui é algo que é facilmente aplicada em outras partes do mundo, principalmente pela utilização de dados e censuramento remoto. Bom, minha palavra predileta no francês é L'Eme Sproul. Quando eu cheguei aqui na França, bom, eu não falava francês, né? E aqui na região da Provence, essa palavra surgia em vários lugares, tanto em lojas, quanto até em supermercados, em produtos, e eu não sabia o significado. Depois de um tempo aqui, eu perguntei para um amigo, né? Inclusive, um amigo que é climatologista, então ele me explicou cientificamente, que é uma palavra, inclusive, relacionada ao meu projeto e à minha vida aqui. L'Eme Sproul, o mistral é um vento que vem do norte e ele é responsável basicamente pelos dias ensolarados que temos aqui no sul da França. Então, é a região mais ensolarada da França, uma das mais ensolaradas da Europa, temos mais de 300 dias de sol por ano devido a esse vento. E, no final, foi uma questão engraçada, porque não sabia o significado da palavra e, inclusive, ele é um dos principais fatores de risco de incêndio aqui, porque o vento forte, ele ajuda na propagação dos incêndios. Então, é um fator que a gente considera nos modelos matemáticos e eu nem sabia o nome no começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho